Tss Caí no meu paqui Já é Ai, bagulho flui Caiu no meu papim Caiu o bagulho, fui Caiu no meu papim Caiu o bagulho, fui Caiu no meu papim Caiu no meu papim Caiu no meu papim Gizou no meu papim O que me envolve Ações gigantes do telhado Deixa o presbito Guar um papo só Então vai descendo na teleta Saravalt Pode vir na vinheta Caboceta não vara Cheje de tesouro Quer fazer aquele bloc Tipo se deixa a roupa Te dá uma batata Fimma, afimma Certo e costa Tu fica de quarto E no bota bota Fapo reto mina Eu vou te fazer uma provoca Caiu no meu papim Caiu no meu papim Tchau, tchau Tchau, tchau